Olá para você que acompanha o Portal Norte Notícias, este é um podcast muito especial que eu vou fazer aqui com o meu amigo Vanderlei Modesto. Tudo bem, Vanderlei? Como vai essa coisa? Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, Vanderlei Modesto da Silva, ele é um modesto nome também, personagem do jornalismo amazonense, da crônica policial, como se falava antigamente, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa carreira. Eu queria saber como é que você começou como repórter de polícia. Eu sou um privilégio de conversar com você nesse bate-papo e antes, porém, eu quero dizer o seguinte, para você que está conversando hoje como repórter na carreira de jornalismo, que você aceite os elogios da mesma maneira como aceita as críticas, seja humilde, porque a humildade, ela cabe em qualquer lugar. Seja modesto. Eu sou bem modesto, é verdade. Eu sou do Acre, meu pai sempre falou da minha mãe muito cedo, eu tinha 3 anos de idade. Não dava de banda não? Não, não, de jeito nenhum. Isso aí é fogo. Eu vim para Manaus e fui criado por uma tia, sou filho único. E comecei a minha carreira profissional numa langueira, por incrível que pareça. Teve uma festa em São Jorge na década de 80, o Ronald Tiradentes ia apresentar a festa, muito meu amigo, um abraço para o Ronaldo e ele disse, peraí, já que você está nessa vibe, então se não, não tinha essa palavra, mas hoje então a gente pode falar. É, porque era onda. Era onda. Já que está nessa onda aí, então apresenta. Gesso, eu tremia mais que a vara verde, mas eu conseguia apresentar e depois, eu gostei da coisa, o que eu vou fazer agora? Acabou. Aí o Gato, que é um amigo, o gato do amigo que saiu, ele falou, tem uma mangueira lá no São Jorge na feira e eu tenho duas bocas de ferro. Tu toca, coloca uma voz comunitária, eu falei, toca. Eu fui para lá e coloquei a voz comunitária. Como todo radialista, então, começou na boca de ferro. Na boca de ferro. E tinha coisa interessante que, às vezes, ventava muito a mangueira e, um certo dia, a boca de ferro despegou, caiu muito, passou a cocina e tinha um carro ganhando lá. E aí eu te pergunto, Vanderlei, da boca de ferro, como é que você foi parar no Aqui e Agora, do SBT? Meu amigo, foi uma estrada muito longa. Eu fui para as portas. E isso demorou quanto tempo? Demorou mais ou menos cinco anos. Eu fui para a porta de loja, no centro da cidade, depois eu fui para a mão daquela... Lá no Baixo Palminha. Baixo Palminha. Depois, quando a Capurute, eu voltei para Manaus, onde o Sérgio Antunes... E eles trabalhando como locutor. Como locutor, todo tempo. E o Sérgio Antunes me viu ali, passando ali na RDN. O Sérgio Antunes, para quem não lembra, um dos primeiros apresentadores de TV aqui, apresentava o equivalente ao Jornal Nacional, uma TV antiga, TV adjudicada. Na época dos Irmãos Coragem, a novela. Na época dos Irmãos Coragem, nos anos 70, 71. Mas sim, continuou. Daí eu fui para a TV RBN. Da RBN eu fui para a TV Cultura, da TV Cultura. Eu fui para a TV Crítica, onde me tornei correspondente do Aqui Agora. Agradeço muito ao Jardim Coronel, ao pessoal todo que deu esse apoio. Após tudo isso, você tem formação, você é radialista. Sou radialista e graças a Deus consegui melhorar a gente de profissional de jornalista. Eu estudei no Rio Norte, entendeu? É uma faculdade muito boa, por sinal. Eu até aconselho aí, quem quiser estudar e aprender um pouco, vai lá. Aí ele está mexendo com a minha vaidade, mexendo com a minha vaidade. Eu sou a Inglésio Dalvan, o professor Dalvan. Eu tenho que brincar com ele aqui. É verdade. Mas nessa tua história, Vanderlei, eu queria saber dos crimes que você cobriu, qual aqueles crimes que mais te marcaram e você lembra com essa vida no mundo cão, que é a criminalidade, a polícia. Você me lembrou aqui o caso da Sabrina Catrina. Isso é de quando? Começo do ano 2000. Como foi esse caso? Sabrina Catrina, em quinto do nascimento, 8 horas da manhã, ligaram para a redação do Canal Univo, e eu cheguei na casa da Sabrina e entrei pelo lado, o som estava muito alto, e eu encontrei a Sabrina morta no chão, uma pedra desse tamanho aqui, ela toda defecada. Aquilo ali, sabe, até hoje eu me arrepio, até hoje eu fico chocado. Como é que as pessoas fazem um crime tão bárbaro como aquele? Foram seis integrantes de uma galera, que era a galera, seis integrantes que tiraram da vida uma garota de 3 anos de idade, muito bonita a garota. Isso foi em qual bairro? Foi ali no Castanheira. No Castanheira, na zona leste de Manaus? Na zona leste de Manaus, próximo zumbi. No início dos anos do Rio, você foi um ano? Foi. Você ali, pouco habitado? É, pouco habitado. A casa dela ficou um pouco afastada, então ela estava no colégio próximo, e eles mataram essa garota. E pegaram os criminosos? Pegaram todos. Estão cumprindo pena? Eu acho que já até saíam, já. Há 20 anos, mais ou menos. É, já há 20 anos já saíam da cadeia. Agora, isso aí revolucionou a zona leste de Manaus inteira. E o delegado João Marinho, e no outro dia, quando ele saiu na ponta da delegacia, a zona leste todinha na ponta da delegacia. Pra prender. É pra enaltecer a polícia e pra ver os bandidos, né? Tá. Essa é uma carreira, como falou, que começa nos anos 90, vai pra 30 anos. Quase isso. E aí, cotidianamente vendo crimes das mais variadas espécies. Eu queria que você falasse um pouco de um crime que foi de muito barulho na cidade de Manaus, ali da metade dos anos 2005 pra frente, que é o caso Dani. Caso Dani. Eu estava na crítica. Eu fiz a matéria, a Dani Morta, ali no Parque 10, eu cheguei lá. E, dali, no local do crime, a gente começou a trabalhar com a produção em cima de quem seria o culpado. De repente, prenderam o Fred. E André Garcia, do município, ficava aqui na principal aí do Jabin, na estrada do Jabin. E quando eu cheguei lá, tinha muitos repórteres lá fora, e eu dei um jeito de entrar. Eu entrei, e quando eu entrei numa sala, o Fred estava lá. Fred, que era namorado da Dani. Era namorado da Dani. E eu estava pelo telefone, e eu perguntei, aliás, eu estava no Canal Rio, já não estava mais na crítica, não. Já era Bandeleza. Aí, o seguinte, eu perguntei para o Fred, quem foi que matou a Dani? Ele e eu. Eu entrei, eu estava vivo, entendeu? Então, aí foi o caso que repercutiu bastante. Agora, até hoje, existe uma dúvida. A pessoa que matou a Dani era direita, né? E o Fred é quem ouviu. Essa é uma chave para quem não acompanha a noticiária da polícia, porque se ele era canhoto e quem matou era um direito, né? Quem matou? E aí, isso, essa dúvida, decorreu outras mortes, inclusive do pai do Fred. E aí, de outros casos, entenderam que isso aí me deu uma bola de neve. E o mundo do crime, ele é um mundo que a gente, como servidor, pode até perdoar. Mas os bandidos não perdoam. Então, foram mais ou menos 11 mortes relacionadas, muitas dessas mortes relacionadas a policiais ou a ex-policiais. Havia todo um clima de queima de arquivo, né? E você, por exemplo, foi ameaçado nessa época? Olha, em questão de ameaça, várias ameaças fui. De acordar de madrugada, o telefone tocando e o canal disse que estava na porta da minha casa. O que é que podia fazer? Rezava. É, mas tem Deus pra ele. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, pra gente fechar essa parte dos crimes hispanosos. Eu sei que você também atuou muito fortemente no caso Tony, né? Como foi esse caso? Conta aí pra gente. O Tony é praticamente um psicopata, né? Ele matou uma família inteira ali no Santo Agostinho, enterrou o pessoal, pra quem não sabe do caso, mas enterrou dentro de um cômodo, de um cubículo lá, de um gatitinete, e passou cimento. A cimentou e ainda pintou. Um camarada desse não pode ser considerado ser humano. Ele teve um castigo que, eu não posso dizer que mereceu, um profissional, mas decapitaram ele na cadeia. Numa das rebeliões, o compagia desta década aqui, está se encerrando, neste ano. Ele foi decapitado. Morreu de uma maneira muito... Com tudo que acontece dentro de uma rebelião, a gente vê determinadas coisas, ele sofreu realmente... Agora, já tem uma coisa que eu quero falar também aqui, um crime que foi horrível, de uma garota de 28 meses, e um moleque ali, se não me engano. Essa criança, dois elementos, usaram droga, e um deles era o namorado da mãe. E foi lá, a criança estava em casa, ele pegou a criança da rede, tirou a criança, levou para o trem do maldinho, chegou lá e tentou penetrar na criança. Quando o pé dele estava entrando, ele rasgou a vagina da criança, para penetrar. Como a criança estava chorando muito, ele cortou a vagina dela e puxou as vices, puxou as tripas, de maneira popular de falar. E como ela estava chorando, ele até captou a criança. O mundo do crime não tem essas coisas, e você se sente afetado quando cobram um negócio como esse? Você já criou uma carapaça e já não tem mais... Enfrenta isso e narra esses crimes para os telespectadores, no caso, hoje você está aqui conosco na TV Norte, como repórter especial do programa Na Mira, o nosso amigo Valdir. Valdir, Timor. Você já consegue narrar esses crimes com naturalidade? Se eu te disser, acho que eu narro com naturalidade, eu me feria mentindo. Nós somos seres humanos, somos otário de erros, também temos isso, mas, no fundo, no fundo, a gente ainda mexe, ainda se abala ainda. Mas, no momento, o profissionalismo incorpora, e você tem que fazer, mas, quando você chega em casa, você fica pensando, meu Deus, como é que uma pessoa comete um crime tão bárbaro desse? Sabe, eu rendo, e a gente tem que enfrentar isso todos os dias. É a vida de repórter, mas não é fácil. Mas eu te pergunto também uma outra coisa, Vanderlei, para a gente dividir aqui com quem está assistindo o Portal Norte de Notícias. Eu vi, nos últimos tempos, você também fazendo muita comunidade, matérias, SBT, que a gente chama aqui de comunidade, e eu vejo que você interage com a situação dos comunitários. Lembro aqui que uma rua do distrito muito esburacada, um dia de chuva, ninguém conseguia andar. Vanderlei se deitou, se deitou numa poça de lama. De onde surgem essas ideias? Na verdade, é o seguinte, está fazendo o sapato aí? Essa ideia do sapato azul, hoje também desse camarada que eu vou te dizer, eu sou fã do Pedro Piau, e um dia eu conversando com ele, como eu também sou seu fã, digo aqui na frente dele, para você que está assistindo, porque eu nunca disse, mas eu falo, entendeu? Aquele camarada que está ali também, então tem pessoas que eu conheço. Tem morrida com muita gente. É, eu reconheço. agora é o seguinte, agora é o seguinte, é assim, a gente tem que interagir, entendeu? Viver na matéria. Agora o jornalismo mudou um pouco, porque antes o repórter estava falando de guerra, mas ele parece que não estava na guerra, ele não se assustava. Estava falando de um sentimento, mas ele não vivia aquilo, agora não mudou. Então, eu costumo viver, mas eu já ultrapasso um pouco. que se tiver porcelana eu vou entrar, se tiver um buraco eu vou entrar. Se tiver alguém comendo com a mão, eu vou jogar lá comendo com a mão também, entendeu? Eu acho que o repórter tem que ser ex-viver a matéria e chamar para ele a responsabilidade. E ele sem limites. Porque também vai ter que ir tomando banho e esgoto. Também, né? Você tem que viver o que você está fazendo. Eu amo o que eu faço. Eu amo, eu gosto, eu respiro, eu durmo, eu acordo pensando em jornalismo. Se bem que o nosso jornalismo, ele hoje mudou bastante. Mas a gente precisa aprender muito ainda. Só para a gente fechar então, para lembrar um fato inusitável. Você falou que trabalhou no Canal Livre. Isso. E o Canal Livre foi toda aquela história do Wallace Souza e companhia limitada que virou a série da Netflix, né? Que obteve muito sucesso. E você apareceu em vários momentos. Mais do que os caras, mais do que o que o Souza. É? Como que você viu aquela série? Ela reclutou bem a tua... O Souza e o Souza. Não, o Souza não. Vamos deixar para o público que assistiu julgar. Mas ela reclutou bem o que você fazia durante a ele. Olha, certa vez, quando eu fui conversar com uma delegada, não promotei cinco delegados, ele me disse o seguinte, e você participava dos crimes, não sei o que, eu falei, olha, se todo repórter for fazer matéria policial, ele participar do crime, não vai ter nenhum repórter para contar a história, porque todo repórter vai lá e faz a matéria. Nós recebemos as pautas e vamos cumprir o que foi passado para cada um de nós. Ninguém sai à toa, ninguém sai aleatoriamente. A não ser que eu seja um problema meu. Eu não era o outro programa, eu não era o outro programa. Mas eu pergunto para outra. Se retratou adequadamente o que você fazia? O meu trabalho. Isso. O meu trabalho, sim. Como eu continuo fazendo até hoje. Eu faço o meu trabalho com dignidade e cumpro as minhas obrigações. Agora, jamais, graças a Deus. Meu CPF, posso dar CPF? Não, não. Não, não. Eu nunca na minha vida fui preso, nunca briguei, não tenho mais quebrado. Aconteceram outras coisas comigo, mas isso aí é coisa de mulher, aí ninguém pode contar, não é? São mais sete mulheres aí. É. Vandrelha Modesto, meu amigo, muito obrigado pela sua participação no podcast especiais do Norte, do Portal Norte de Notícias. E obrigado a você que acompanhou esse bate-papo legal aqui para entender um pouco de como é o jornalismo policial por trás das câmeras. Como é que são as nossas vicissitudes, como diz o cabelo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.